É totalmente puto, mas em 92 o Guns N' Roses veio para o Brasil e teve um episódio da cadeira, você conhece esse episódio? Sim, que ele tacou a cadeira. Que ele podia ter matado alguém. Exato! Com certeza. De que andava, você sabe? Foi do mezanino do Maxwood Plaza. Tá. Seria o equivalente a um três ou quatro andares? Não, é muito engraçado, assim, é horrível, né? Mas tem um momento engraçado porque ele quase atingiu um jornalista e... Mas qual era o contexto? Isso tava acontecendo, o pessoal tava enchendo o saco ali embaixo. Ele não queria ser fotografado. Mas tinha uma galera ali embaixo. Ele tinha uma galera. Porque antigamente, quando você fazia cobertura de vinda de bandas ao Brasil, hoje virou farol assim, puta, Guns de novo. É, virou farol. Antigamente era um acontecimento. Uma efeméride. E aí você colocava os jornalistas no saguão do hotel, fazendo plantão, pra ver se tinha, sabe, se o Slash saiu e tal. E aí foi curioso porque quase acertou um jornalista. E na semana seguinte, eu falei com outro jornalista que era desafeto do rapaz da cadeirada. Eu falei, pô, você viu fulano, né? Pô, o cara jogou cadeira, quase pegou, né? Aí o cara olhou pra mim e falou assim, Pois é, Sérgio Martins, não basta o cara ter uma banda de merda. Não basta o cara ser um merda. Não basta o cara ser um cantor de merda. Ele tinha que ter uma pontaria de merda. Mas aí pra amenizar, os caras falando, vamos dar o Slash pra vocês. O Slash foi fazer uma mini coletiva e falando, não, não se fala no episódio da cadeira. E aí uma menina da... Sabiamente, acho que tinha que fazer a pergunta mesmo. Uma menina, acho que era do cotidiano da Folha. Eu falei, pô, você acha certo jogar cadeira nas pessoas e tal? E o Slash teve um faniquito ali. É, porque vocês ficam perseguindo a gente, porque não sei o que, porque a gente não pode fazer nada, blá, 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 blá. Aí eu também tava de saco cheio, eu falei pra eles, se escuta. Perseguiram Jesus. E ele não tá com uma cadeira em ninguém. É, segundo o comediante Roger Lopes, Jesus era mexicano. Você conhece? Não. Que ele falou assim, Jesus era mexicano, não é? O capo inteiro. Foi condenado por um crime que ele não cometeu e morreu acreditando que a mãe era virgem. Mexicano. É mesmo? É, eu tô no stand-up dele. Eu tô no stand-up dele. Só pra não perder, tem outra também de Jesus que... Cuidado, hein? Ah, mas isso não foi, não é minha a piada. Isso foi o Jorge Lopes, não foi? É, não é minha. Não vou lembrar de quem que é, mas... Imagina Jesus explicando por que Jesus não era casado. Puta, do Sam Kinison, né? É dele? Do Sam Kinison. Ele chegando depois de três dias, né? Ele morreu. Ressuscitou três dias e falou, onde você tava? Glad you'll find your way home, Savior. Perdeu o sonho. Depois de três... Aí ele conta, eu fui crucificado. I'm dead! Eu fui até o inferno. I'm dead! Did you hear a fucking bitch? That's house? I'm dead! Eu fui até o inferno montei em você. Um dos melhores skets do Sam Kinison. É dele, então? É dele? Sam Kinison. Que a mulher falou assim, disciple of my ass. They're a bunch of losers. Tem uma que ele foi censurado no Saturday Night Live, né? Que o... Deu um... Porque o Sam Kinison era pastor, né? Ah, é? É, ele era pastor. Aí ele falou assim... É o da boininha, não é? É. É, tá ligado. Aí ele falou assim, pô, eu sempre fiquei imaginando Jesus na cruz, no meio dos dois ladrões, né? Aí ele fazendo assim, ó, esse aqui não, esse aqui não. Leva o outro. Leva o outro. Mas voltando aí... Mas voltando lá da cadeira, ela perguntou ou ele ficou puto? Ele ficou puto, deu um fone quito e tal, não sei o que. Aí eu falei assim, vai, vamos lá. Vamos combinar que o próximo disco do Ganso Lousa seja um fracasso. Você perguntou? Tá, vamos imaginar isso. O próximo disco do Ganso Lousa é um fracasso. Vocês param de tocar para o estádio e ficam tocando nos botecos em Los Angeles, não sei se tocaram. Você não vai sentir saudade da gente correndo atrás de vocês, fazendo perguntas? Cara, ele gelou e falou, eu não sei como te responder isso. Falei, ó, valeu, obrigado. Conseguiu. Isso é um bom elogio. Quando o cara não consabe o que eu não sei como é que eu falo. Odeia os... Não, tinha aquela do Nuno Bittencourt. Você estava naquela coletiva do Xtreme? Não, acho que não. Cara, o Nuno Bittencourt do Xtreme é uma das pessoas mais desagradáveis, mais desagradáveis. Ele é tão desagradável, ele é tão blasfê que ele usava o cabelo assim, ele mexia o cabelo assim. E ele é português. Ele recusava falar. E ele sabe coisa a falar. Aí ele estava na coletiva, em 1992. Aí um imbecil lá foi fazer, eu queria fazer uma pergunta útil e tal, não sei o quê. É quem eu estou pensando? É o... Não, 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 não. Tá, tá, tá. É aquele que vive anunciando o show. Perfeito, perfeito. É um cara que anunciou o Led Zeppelin. Não, eu achei que era aquele que o... Não, não, esse aí nem passava na foto. Esse... O pessoal do hotel não deve ter... No show, então. Aí o cara, você tem uma banda que imita o Xtreme e tal, não sei o quê. Você tem o quê? Uma banda. Nossa, entendi bunda. Existe uma banda, não. Bom, é uma banda bunda. Você pode imitar o Xtreme. Aí o Nuno falou assim, nunca ouvi falar em inglês. Aí, anos depois, eu fui descobrir que esse cara era o Fábio Massari. Tá. E aí o Fábio Massari falou, bom, já que o rapaz aí fez uma pergunta útil, eu vou fazer uma pergunta inútil. É verdade que você entrou na casa da Ivan Hallein, roubou a coleção de paletas dele? Aí o Nuno falou assim, é mentira. Aí apareceu o português. Aí tava assim, aquela coisa assim, última pergunta, tal, não sei o quê. Eu falei, bom, fizeram uma pergunta útil, fizeram uma pergunta inútil, eu farei uma pergunta estúpida. Você aí que tá falando em inglês com a gente, né, que tá nos expresando, você sabia que o maior contingente de piadas no Brasil em relação ao povo português... Nossa! Cara, aquela sala do Maxil de Plácio fez com aquelas cinco minutos de risadas em linda roupa, porque as pessoas estavam se sentindo vingadas, né? Aí ele olhou, por um povo que vocês acham burro, até que vocês fazem perguntas demais. Isso aí, né? Fulano! Mala! Mas tá vindo aí de novo, né? Tá, tá. Tá vindo? Tá, tá vindo. Tá, vem pra um festival de blues aí. Sozinho? Vem com o Xtreme, né? Vai correr e montar. É, você sabe que com a desgraça nunca vem solo, né? Ela vem com outras pessoas, tá? O Xtreme voltou sem ninguém ter pedido. É, tem essas coisas, né? Às vezes ninguém pede e eles voltam. É, o boleto, né? Boleto caindo, né? O pai do João Marcelo Bosco, né? O grande jornal do Bosco, ele tinha uma coluna e ele escreveu... Frenéticas voltou. Quem pediu? Eu sinto muito falta esse tipo de gente hoje, cara. Não dá pra fazer isso. Hoje, infelizmente, e o Sérgio é a prova disso, porque a gente veio de uma... O Sérgio é jornalista há mais tempo do que eu. A gente veio de uma época, cara, que você vê o tipo de jornalismo que se faz hoje completamente ajoelhado, subserviente, submisso. É uma extensão da assessoria de imprensa, né? Submisso às assessorias do preço dos artistas. As pessoas são muito cercadas também, né? Gente que só adapta o press release, né? Que chega e só dá uma... Mas também, eu não quero fazer papel de advogado do diabo. Mas hoje um jornalista, ele tem que fazer, sei lá, produzir quatro notinhas pra online, ele tem que produzir uma matéria por semana e tal. Chega uma hora que não dá, cara. Chega uma hora que o teu cérebro não funciona. O jornalismo hoje, ele virou... O jornalista hoje, ele não sai mais da redação. Não sai. Não sai. E ele fica acompanhando o perfil de Instagram, de artista. Não dá pra sair, né? Não dá pra você sair. E fora que assim, antigamente você tinha um grau de intimidade com a banda. Você podia viajar com eles, você podia... Hoje não dá. Hoje, assim, você acompanha a banda até a página 2. É, naquele filme Quase Amigos, né? Quase Famosos. O cara acompanhava turnê, né? Acho que não existe. Acompanhava turnê. Que é baseado na história do cara que escreveu mesmo. Não, mas tem o Nick Kent, que era um jornalista inglês, que era um jornalista fantástico, um dos popos aqui. Ele foi acompanhar uma turnê do Jatrothal. E ele era viciado em heroína. Então ele comprou o Nick Kent. O jornalista. O secador de cabelo que estava do hotel e deu. Falei, olha, tá aí. A banda paga. Aliás, tinha uma ótima do Jatrothal que o Ian Anderson foi fazer um show com o Jatrothal no Rio de Janeiro. Isso que me conta foi um presidente de gravadora. Um grande amigo. E o show tinha sido horrível. E aí os caras... Aquela coisa, gravadora. Falei, pô, Ian, que show maravilhoso. Não sei o quê. O cara falou, não. Esse show foi uma merda. Não, o que é isso, Ian? Todo mundo gostou. A plateia está lá, a vibrança. Esse show foi uma porcaria. Foi uma das piores apresentações que eu fiz na minha vida. Não, Ian. Para com ele. Ele falou assim, eu sei que você está mentindo. E eu sei que... Eu vou mostrar para você quem falou que esse show é ruim. Os caras, quem? Quem ficou assim, né? Vamos mandar esse desgraçado embora amanhã, né? Ele falou assim, você está vendo aquela cadeira ali? Tô. Aquela cadeira, vou dizer, não. Aquela cadeira tem o duende que veio comigo da Irlanda. E esse duende falou para mim que esse show é ruim. Verdade. Nesse nível? Nesse nível. Ah, tem. É ironia, né? É ironia. Não, não é ironia. Às vezes o cara estava louco. Tinha um vocalista do Arra, o vocalista do Arra tinha um conselheiro espiritual. Isso é verdade. Aí o cara entrava assim, o vocalista falou assim, entre no quarto tal. O cara entrava, este quarto tem uma vibração ruim. Vamos trocar. Sério? Morta em Hacker. Morta em Hacker. Ainda tem aquelas exigências de Kamaim? Tem. O Arra tem um documentário sensacional. É muito bom. Em que é um dos documentários mais incríveis. Eles foram um bandinho formado assim, tipo, quer dizer um bandinho ou não? Mas assim, eles se detestam desde o início. Ah, é? Mas eles se detestam num nível absurdo. E esse documentário, ele é exemplar disso. Tem uma hora que o fotógrafo fala assim, cara, não tem coisa mais difícil do que juntar esses três caras. Pra fotografar? Porque ninguém quer ficar um do lado do outro. É. Cara. Mas tem que conseguir. Não, o cara começa a ter mania. O Ian Anderson é todo metido lá com a flautinha dele. Deve gostar dos leprechãos. O Ian Anderson é um dos maiores especialistas em fazenda de salmão. Ele tem... Que específico. Assim como o Jeff Beck, grande guitarrista, era considerado, no meio dos hot rods, o maior especialista em carburador do Reino Unido. Tanto que ele tem um disco, né? O Guitar Shop, que ele brinca com o formato do carro. Com aquele elevador de cabo. Tem um disco que ele... Tem um disco que chama You Had Coming, que ele tá com a mão cheia de graça. O maior especialista em carburador do Reino Unido. Não, mas esses caras são malucos, assim. O cara começa a acreditar em umas coisas, tá? Vídeo rei, né? Ah, é? É o rei. Toque, né? Toque, toque. Mas aqui no Brasil tem uns caras muito, assim, nesse nível de... É que ficou até folclórico o lance do Roberto Carlos, mas tem outras histórias de outros caras aqui. Ah, sim? A gente tinha um popstar, cara, que era especialista em ficar ligando pra redação ameaçando de morte, jornalista. O quê? Opa! É sério? É sério. Tem uns caras que... É, depende... É? Aconteceu contigo? Foi ameaçado? Não, não. Foi acontecer com uma repórter que eu conheço. E como que foi a situação? Será que eu tô pensando? Ele arranjou 30 contas? Não, não, não. Eu falo. Você não tem coragem de chorar? Eu falo. Eu falo. Eu falo. Chorão. Chorão. É isso que eu ia falar. Chorão queria dar porrada em todo mundo, né? Não, mas também outras bandas também. Curiosamente foi... E deu, né? Não. E deu. E curiosamente foi um dos caras mais legais que eu já entrevistei. Sim, todo mundo falava isso. Ele era muito legal. Eu acho que o Chorão... Mas quando ele não gostava, bicho, quando ele não gostava... Eu acho que também tinha um problema químico e tinha um problema de... É uma questão de falta de terapia. Uma vez entrevistei... Polipolaridade. Não era nem bipolar. É a polipolaridade. Eu entrevistei ele uma vez e falei. Cara, eu acho que você deveria procurar um terapeuta. Sério. Porque você tem uma questão de agressividade muito mal resolvida. Ele falou. Você acha mesmo? Eu falei. Acho, cara. Acho. Tudo bem que semanas depois ele dá uma cabeçada na cabeça do... Uma cabeçada no nariz do pobre do Marcelo Camelo, mas... Ah, é? É. Que processou e perdeu. Perdeu? Perdeu, sério? Sabia. Mas ele tinha. Ligou. Ele ligou uma vez para... Eu trabalhava na bis. Ele se sentiu desrespeitado. E ligou de madrugada para a repórter. Aí a menina chegou chorando. Chorão chegou chorando. Mas... Sacou? Sacou? É. Por causa do chorão chegou chorando. Por causa do chorão. E aí eu liguei para o Champignon. Eu falei. Olha, meu amigo. Se a situação engrossar, a gente vai ter que tomar uma providência meio séria e tal. Mas era. Ameaçando essas coisas? É. Eu falei. Digamos que a gente ia resolver uma... Podia porrar essas paradas. A gente ia resolver uma questão ali. Caramba. Aproveitando que eu sou de Santos e tal. Ah, é. Aquele de Santos também, né? Aquele de Santos. Aí era a briga de nativos. Dos caissara. É. O chaparral contra a bacia do macu. É. Mas é curioso porque... Você já foi ameaçado também ou já tinha? Não, nunca. Nunca? Nunca. Nunca. Nunca ninguém. Não, teve aquele guitarrista. Não, eu comi com aquele guitarrista aqui. Eu ameacei ele. Puta, você me conta essa história. O que era? Ah, o guitarrista daquela banda que você tocou lá. Que eu toquei? É. Pô, o Moussaki não. Não. O cara do Ira. Ah, tá. O Edgar? É. Ele xingou meu pai uma vez por causa de uma matéria. A matéria chamava ele de tiozinho. Por causa disso? É. Ele foi bem, bem agressivo e tal. E eu falei... Cheguei pro Júnior, que era empresário do Ira. Ah, é? Até hoje. Falei, ó... Jurou o cara? Não, exatamente. Mas eu falei... É bom a gente não se cruzar. Né? Porque eu vou tomar... É bom a gente não se cruzar.